E aí manos, Rainbow Six Siege com os likes Like no vídeo do Pajib, e aí manos, dá like aí no Pajib que ele tá cansado de tomar deslikes Eu tô cansando mesmo de tomar deslikes, chega Eu não quero mais me mover em polêmica, na real, cansei Eu vou ficar aqui, entendeu, no meu Rainbow Sixzinho Sair pra capturar uns Pokémon E é isso aí, chega Chega, cansei de treta Não é um canal de treta, gente Não aguento mais ver minha cara lá sendo citada pra aquela raposa Cansei O Pajib tá ganhando a disputa treta, Nilce Tô nada, o Ratão tá na frente, porra É, o Ratão tá ganhando, vem o Pajib É aquele negócio que a gente combinou, thumbnail, 4 pontos, título 2 E menção 1, estéreo tá com 1, eu tô com 6, o Rato tá com 4, 8, 12 Nossa, o Rato tá com um pra caralho aí, mano O Ratão é profissional, né, Ratão só perde aí pra Felipe Neto Ah, pra sócio do Brasil A Marina Joyce, oh, eu ganho da Marina Joyce? A Marina Joyce tem quantas capas? Duas? Não sei não Quem é Marina Joyce já é Felipe Neto É, quem é Marina Joyce perto do Patife, mano Caramba, esses jibre aí, hein? Mentir pro cara ali, olha como eu sou cuzão, como eu sou mentiroso, como eu sou estrelinha Eu falei pro cara que não sou eu, que eu sou o Zubat Qual o barulho que o Zubat faz? Drizzy, faz o barulho do Zubat aí Isso é uma bomba, velho, seria o PJ, vai Então, mas é, é o Zubat que faz o Zubat Ele é um Pokémon, porra Não, é... Caramba, isso é um leitãozinho, mano É, barulho de morcego, porra Procura morcego fazendo barulho, esses filhos da puta Ah, porra, que jogo bugado É, 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 eu sei como ele fala Ah, mano, que mentira desse realza aí Eu acertei na cabeça dele, mano Porra, mentira do Zeal, vixe, treta news Fala Que sorte, mano Boa, Drizzy Melhor sniper do Brasil, is back Pô, piada, punta, o cara é deitadinho aqui do lado das madeiras, mano Boa pro Chief, boa pro Chief Ai, 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 ai Matou Ah, o posto chegou aqui, o posto é na minha frente Nossa, matei demais Matou demais Caramba Tô como Ó, esse cara podia ter me salvado, hein, mano Ô, mas na moral, era pra eu ter morrido Se fosse qualquer maluco mais ligeiro Teria me matado O, 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 o Como é que é o nome? Jäger teria me matado lá Que nível são esses caras, velho? Será que não dá pra ver, ou dá? Eu só sei que o Dark aí podia ter me salvado, mano 24? Eu sabia, mano Vou ir pro cara nível Nossa Olha esse time O time dos caras é bom ou ruim? Ah, meio fraco aí, mano Pô, tem 25 ali Eu nível 24 e o nível Não, mas tem um nível 12 É, mas e o nosso? E o nosso? O nosso tem você Ah, o nosso tem o ruim também Sim, tem eu também Mas, porra A gente tá com um clã aqui no nosso time também Sendo avaliado Quem é, quem é, quem é? TRP Que significa TRP, Pati? Ó, vamos criar um clã TRP é o... Treta Treta Pios Eu sei, que é TRP, eu sei, que é TRP Eu sei, eu sei, eu sei Temos rola pequena Ih, caralho Os caras devem estar com essa hora aí Qual é que o maluco falou que gosta de nós aí Assiste nossos itens, entendeu? A gente vai assistir esse aí Porra, mas você quer... Mas, quer dizer que caralho tem rola pequena Eu tenho que ficar triste, porra Sim, você é feliz com a sua mini... Com a sua mini piroquinha aí? Eu sou, mano Caralho Eu vou de pra caralho Todo dia eu acordo e sorri e falo, porra Eu tenho uma mini piroquinha Eu... Bate no peito, né? Eu... Grita Eu tenho uma mini piroca Que não vai dar o que, piroca? Caralho, parado, ok Ovo passos Eu tenho uma mini piroquinha Uma mini piroquinha Você me viu aqui Você nasceu na frente da casa Estou todo mundo na frente da casinha Vou aguardar um pouquinho Depois eu boto a cara de novo Ih, isso que foi remunerado a partida aí, mano Aconteceu alguma coisa com ele aí Voltada no... Trish Turk Foi o Battle Eye Aí, rapaz, funcionando Melhor anti-sheet do mundo Os cheater Eles adoram, velho, velho Eu sei que eu vou botar a cara pra me foder Eu vi uma planta e atirei Olha o choque do maluco Opa, não é não É um Blackbird mesmo Ai, ai, ai É um Blackbird e ele fodeu Eu não aguento com ele não Onde? Na... na cozinha O que esses caras estão fazendo na cozinha, meu Deus Vou até sair daqui Porque senão eu vou tomar um... Bocaço O cara tá aqui Deu rapel aí, Delice Eu vi Eu vi a cordinha do rapel Mas não vi ele Tinha um drone aqui Mas os caras não vão pegar o objetivo Ah, espéries foram sem termite, viu Tem outro cara ali, mano Vontade de rushar nessa porra Ai, aonde, 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 aonde Aonde, gente? Bilhar, bilhar, bilhar tem uma Aeste bilhar Foi Boa Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Eles te avistaram Caramba, eu não tô entendendo nada Mano, juro que não tô entendendo Não tô entendendo esse time desse cara Mano, você não entende nem do Walking Dead, velho Vai entender esse cara Walking Dead eu entendo sim Ai, se o ataque Tá achando que eu tô jogando sem fome Pensei que isso ali ia meter um táxi Dando que eu tô jogando sem hack Ai, ai, nossa, eu vi o maluco Pode de entrada principal, né Ele tá muito lá na puta que pariu Ele tá no NE, mas tipo, muito lá na puta Eu já fiz a minha parte Eu vou recuar pra base e vou ficar de boa Que isso? Caralho, o cara te atirou, Batif O cara te atirou, mano Caralho, mano Acho que foi dali da portinha Não, estéreo, fica ligeiro ali na portinha Aqui, ó Ai, mano, me deitaram, mano Ô, Batif Fui ou não foi o cara, mano Ah, que fusão O cara tá de 12, idiota Mas ele foi de pistola, seu burro Sai, sai que foi tiro de metadeadora Sai Para, estéreo Filha da puta Tu me derrubou, mano Você que começou, babaca É, sei que não fique ligeiro, não Tá velho, velho Olha aí, ó E o Driz me passou nessa brincadeira aí Pô sua É lógico 15 segundos O cara não veio, sério, mano Porra Cês tão 10 segundos Pera uns pontinhos Fica com o hotel do Drizze Pula aí mesmo Na esquerda aí, ó Pula aí ele, porra Ah, tava na direita Aqui, esquerda Você não sabia falar o bagulho certo É que eu queria vingar meu amigo Batif Eu vou criar uma comida boa Obrigado, Drizze Final, Patif Se for pro Tretanis, lembra de mim Eu sempre lembro, o Tretanis que esquece Não sou eu Ah, eu meti uma bala agora que eu tive que morrer pra parecer que eu não tô usando hack Melhor evitar, né, amigo? Caralho Mas eu vou começar a jogar de Blackbird Ninguém mais joga essa porra O cara tava plantando o cluster ali Eu, bum, acertei a cabeça dele Barado Você precisa achar o container biológico Acabou de chegar uma imagem aí na timeline Aquela do você tem algo contra a tosse Que já viram Só de um bicho Não, pode torcer à vontade A mina é pro farmacêutico A mina é pro farmacêutico A mina é pro farmacêutico Não, não conta pra isso aí não Se ele não conhece, não conta não Eu não conheço Ah, é muito boa Depois deixa o mandorinho Que pior é que eu vou perder essa porra Nossa, mano Eu chorei Também Pra você ver como isso é bom só de falar Eu já dei risada Falta umas imagens que eu mais sei de essa E a do corto, cabelo e pinto Quando eu vi o corto, cabelo e pinto Eu escuto o que pariu, mano Não, não vou falar não Depois você procura É muito bom estar aí Vale a pena Você vê só o Drizzy Só de eu falar o Drizzy já começou a rir Ou seja Ou seja Ou seja É Mene dos Bão Que Mene bom Eu queria ter Maitá Porra Porra É garagem? É Não, é em cima não É garagem, Cris Mas tem choquinha Tem munição Porra Estou por cima aqui Todo cauteloso Será que vai dar certo isso aqui? Deu certo, moleque Olha pra mim, Pati O que? Hora de estourar a símbolo Eu não consigo te ver Eu não tenho visão não Mas para de bugar o jogo Senão você vai ser banido por Por ser você Vai ser banido por ser Deus Pô, os caras quebraram todas as paredes ao redor aqui Que merda Ah, vou levar C4 na cara Ai De boa C4 na mão, caralho Vai bater com C4 na minha cara Vai bater com C4 na minha cara Pô, eu olhei pro cara e tava com C4 na mão olhando pra mim Vai dar uma C4 na minha nariz Nós ganhamos, porra Boa, time Muito bem Ah, por causa daquele tecado de sério Você vai comer, meu vagabundo Como você é o destaque Tomar no cu, Drizze Os caras ficam bravos Que? O cara ficou bravo que o Driz segou ele Ah, esse jogo é engraçado até quando é sério, né Mais uma vitória, mano Ah, não aguento mais Nunca me senti tão feliz por ser humilhado Porra, amigo Não faz isso Ai, meu Deus Bom, gostou, deixe seu like É nóis Um beijo Oh, 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 oh